Eita, tudo bem? Liguei só pra ouvir tua voz Sei que às vezes eu também ainda tô pensando em nós Eu com os meus amigos, você com seus amigos A gente perdido, correndo o perigo De não se encontrar e não se resolver Deixar isso pra lá, depois a gente vê Deixa isso de lado, quero ser seu namorado E você sabe que cê tá afim Poder ser teu homem e você minha mulher Seria uma história com um final feliz Eita, tudo bem? Liguei só pra ouvir tua voz Sei que às vezes eu também me pego pensando em nós Eu com os meus amigos, você com seus amigos A gente perdido, correndo o perigo De não se encontrar e não se resolver Deixar isso pra lá, depois a gente vê Deixa eu ser o tal daquele príncipe encantado Pra eu poder te roubar só pra mim O castelo montado com amor pra todo lado Só preciso que cê diga um sim Mas esse depois Talvez depois não vai ter mais como arrumar Mesmo se eu te ligar Eita, tudo bem? Liguei só pra ouvir tua voz Eu sei que às vezes eu também ainda tô pensando em nós Eita, tudo bem? Liguei só pra ouvir tua voz Eu sei que às vezes eu também ainda tô pensando em nós Eu com os meus amigos, você com seus amigos Eu com os meus amigos, você com seus amigos A gente perdido, correndo o perigo De não se encontrar e não se resolver Deixar isso pra lá, depois a gente vê Eita, tudo bem? Liguei só pra ouvir tua voz Eu sei que às vezes eu também me pego pensando em nós Eu com os meus amigos, você com seus amigos A gente perdido, correndo o perigo Eita, tudo bem? Liguei só pra ouvir tua voz